Mais um caminhão chegando, Maranhão com gado Ô sábado o pau quebrou e hoje nóis bota a pé e gado Tá tendo pé de serra aí embaixo do juazeiro Mexendo o boi na brasa e a cara de subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Cozinho engolindo cana, tira gosto com toicinho Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mais um caminhão chegando, Maranhão com gado Ô sábado o pau quebrou e hoje nóis bota a pé e gado Tá tendo pé de serra aí embaixo do juazeiro Mexendo o boi na brasa e a cara de subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Cozinho engolindo cana, tira gosto com toicinho Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Cuida meu filho Cuida meu filho Isso aí idiota vaqueiro Cuida meu filho Se a polícia não deixa, vamos lá pra casa Eu deixo o freezer ligado Com carne congelada Um teste improvisada Aqui na minha casa Eu tô ligando pro caseiro Che para a churrasqueira Vai ter carne de primeira Vai rolar muita mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Forró só presta com mulher Forró só presta com mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cabaré Esses vizinhos Reclamado e Gacapá É do caseiro Convidou muitas gatinhas Vai ter muitas rondeiras Esses vizinhos Reclamado e Gacapá É do caseiro Ganhou na mega-sena Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Cada um pega a sua, molda o cabaré Tem que ter mulher, tem que ter mulher Forró só presta com mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Cada um pega a sua, molda o cabaré E se os vizinhos reclamar, diga que a farra é do caseiro Convidou muitas gatinhas, vai ter muitas modelos E se os vizinhos reclamar, diga que a farra é do caseiro Ganhou na mega cena, agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher, tem que ter mulher Forró só presta com mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Cada um pega a sua, molda o cabaré Tem que ter mulher, tem que ter mulher Forró só presta com mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Cada um pega a sua, molda o cabaré Tem que ter mulher, tem que ter mulher Forró só presta com mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Forró só presta com mulher Fim de semana Fim de semana o vaqueiro preparado Pra dar queda em boi pesado De estralar um bocotô E no forró E no forró o vaqueiro se anima Chama logo uma novinha pra sair a rocha E no forró Mulher bonita é a paixão do vaqueiro Se tem mulher tá no meio Para o que der e vinha Todo vaqueiro é meio desmantelado E onde tem festa de gado Cal źta e tomam um litro de tré? Eu vou, eu vou, colar na vaqueijada Vou beber de uma capaixa Essa curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar Campaign a Gangneira Forró, beijando Onde tem mulher bonita O vanquer o vagaio bota furando Eu vou, eu vou, colar na vaqueijada Vou beber de uma capaixa Essa curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar Campaign a Gangneira Forró beijando Onde tem mulher bonita O vanquer o vanquer o vaga Arrangeiro bota furando Fim de semana o vaqueiro preparado No bar da queda em boi pesados Estralar o mongotor E no forró o vaqueiro se anima Chama logo uma novinha pra sair a rocha no nó Mulher bonita é a paixão do vaqueiro Se tem mulher, tô no meio, para o que der e vinha Todo vaqueiro é meio desmatelado E onde tem festa de gado, ele toma um litro de dré Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Vou beber, tomar cachaça, curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar forró beijando Onde tem mulher bonita, o vaqueiro bota furando Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Vou beber, tomar cachaça, curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, dançar forró beijando Onde tem mulher bonita, o vaqueiro bota furando Seja o tabaqueiro, cuida meu filho Quem não visita, não vê empreendimentos O Zé Dapinho, pra cacete, descer de pé de balcão Resolver ser sanfoneiro em nossa região Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão No lugar que ele passava de tom ruim Ele tocava, servia de mangação Fofona, 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 fofon Fofona, 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 fofon Fofona, 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 fofona A poeira levantando e os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Alô, Lauro do Coco e o Aras LDC Cuida, meu filho O folha do velho jurado fazia fono, fofon O triângue era um arame, o pandeiro sem teton O povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom E a poeira levantando e os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Fofona, 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 fofon Fofona, 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 fofon A poeira levantando e os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Fofona, 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 fofon Fofona, fofona, fofon Fofona, 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 fofon E a poeira levantando e os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Isso aí, J. Vaqueiro Cuida, meu filho Chama Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubo a boi com a mão Me cedo, isso é meu cavalo, chicote é meu cartão Traz entre as ramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulher adinlouquece quando eu chego na cidade Envelhoso fica louco, porque já sabe que o vaqueiro Tatualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Criou o vaqueiro, tá atualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubo a boi com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubo a boi com a mão Me cedo, isso é meu cavalo, chicote é meu cartão Traz entre as ramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulher adinlouquece quando eu chego na cidade Envelhoso fica louco, porque já sabe que o vaqueiro Tatualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tatualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tatualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tatualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Cuida, meu filho Isso aí, Jota Baqueiro Cuida, meu filho Essa aqui vai ser estouro, viu? Meu garanhão, tá no revoque Hoje vai ter x1, essa disputa é só por sós, vai ser estouro Badalação, é viciante, é desumbrante, a nova moda do sertão Meu garanhão, tá no revoque Hoje vai ter x1, essa disputa é só por sós, vai ser estouro Badalação, é viciante, é desumbrante, a nova moda do sertão E eu vim pra ser campeão E eu vim pra ser campeão X1 de vaquejada vacilou, é boi no chão No batente da vaquejada, 3.0, cuida, meu filho Meu garanhão, tá no revoque Hoje vai ter x1, essa disputa é só por sós, vai ser estouro Badalação, é viciante, é desumbrante, a nova moda do sertão Meu garanhão, tá no revoque Hoje vai ter x1, essa disputa é só por sós, vai ser estouro Badalação, é viciante, é desumbrante, a nova moda do sertão E eu vim pra ser campeão E eu vim pra ser campeão X1 de vaquejada vacilou, é boi no chão No batente da vaquejada, 3.0, cuida, meu filho Isso aí, Jota Vaqueiro Cuida, meu filho Que eu menti, quando eu disse que não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentira se tornam feridas Mas no refrão dessa eu vou te confessar Por você vira um novo homem, muda até de nome, corta o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém me perturbar Nós juntas, hoje some, uma casinha longe Vou ter que resolver por você vir no novo homem Muda até de nome, corta o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém me perturbar Nós juntas, hoje some, uma casinha longe Vou ter que resolver o cupido e não custa a par Que eu menti, quando eu disse que não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentira se tornam feridas Mas no refrão dessa eu vou te confessar Por você vira um novo homem, muda até de nome, corta o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém me perturbar Nós juntas, hoje some, uma casinha longe Vou ter que resolver por você vir no novo homem Muda até de nome, corta o seu sobrenome Mudamos o telefone pra ninguém me perturbar Nós juntas, hoje some, uma casinha longe Vou ter que resolver o cupido e não custa a par Mudamos a briga e não custa a par Mudamos a briga e não custa o seu sobrenome Mudamos ao ね Mudamos a briga e não custa a par Mudamos ao dictionary Mudamos ao tried Mudamos ao shore Isso é IJ Maqueiro Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Não tem cara de sonso, não sabe dançar forró Vou ver se tu é bom, se não for vai dançar só Chama meu batera, o guitarrista, o contrabaixo Capricha, sanfoneiro, pra o som ficar singado e o cantor Pode soltar o gogó, vou ensinar a nega como se dançar forró Olha que a nega gemia A nega funda viu o suor comendo solte e a nega pedindo água A nega funda viu o suor comendo solte e a nega pedindo água A nega gemia, a nega funda viu o suor comendo solte e a nega pedindo água A nega funda viu o suor comendo solte e a nega pedindo água Chama meu batera, o guitarrista, o contrabaixo Chama meu batera, o guitarrista, o contrabaixo Capricha, sanfoneiro, pra o som ficar singado e o cantor Pode soltar o gogó, vou ensinar a nega como se dançar forró Olha que a nega gemia A nega funda viu o suor comendo solte e a nega pedindo água A nega funda viu o suor comendo solte e a nega pedindo água A nega funda viu o suor comendo solte e a nega pedindo água Cuida meu filho, essa é pra ficar na sua mente viu Desce mais uma dose que o vaqueiro sofre por uma pessoa que nunca me amou No amor não tive sorte, no jogo é outros nove Derruga o boi na faixa, sou vaqueiro Quem sentou? Queria ter orgulho igual tenho posar na mão Pra desprezar o amor que foi só ilusão No x1 da amor ela quem me der o boi No x1 da amor ela quem me der o boi No x1 da amor ela quem me der o boi No x1 da amor ela quem me der o boi No x1 da amor ela quem me der o boi Isso aí, Jota Raqueiro, cuida do filho Não tem valor que você me fez, que outra vez não posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez, eu sinto muito dessa vez não dá Fiquei cansado de entender a moral, enquanto você ter onda de mim Quebrei a cara e caí na real, e desse jeito não dá mais pra mim Meu coração ficou cansado de sofrer Quem já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem, não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Eita menino, essa é pra secar o leito de dreia Vem tomar uma com a Jota, cuida meu filho Não tem valor que você me fez, que outra vez não posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez, eu sinto muito dessa vez não dá Fiquei cansado de entender a moral, enquanto você ter onda de mim Quebrei a cara e caí na real, e desse jeito não dá mais pra mim O meu coração ficou cansado de sofrer Quem já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem, não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Eita menino, essa é pra secar o leito de dreia Vem tomar uma com a Jota, cuida meu filho Música Isso aí, Jota, laqueiro, cuide meu filho Feliz amor, como é que vai ficar? Meu coração, sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar? Meu coração, sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho, na solidão Só dispensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo Vivo pelo mundo, sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade atrás do eu vai matando Me diz amor, como é que vai ficar? Meu coração, sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar? Meu coração, sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho, na solidão O que vai ficar? Meu coração, sem teu amor Exato o canto e você não está Você não tá Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu catar está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor para um rapaz Não dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Moa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Coração voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que seu amor Dizem que seu amor Dizem que seu amor Zé, acho bom tu ver direito Zé, a tua negra leva jeito Zé, que é pra ninguém botar de fim Zé, que é pra ninguém botar de fim No fogo dessa mulher Zé, acho bom tu ver direito Zé, a tua negra leva jeito Zé, que é pra ninguém botar de fim No fogo dessa mulher E nessa brincadeira E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada Cuxixando e homem Pensando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada Cuxixando e homem Pensando besteira Zé do rock Cada dia tá pior Jura que a negra dele Não cai no forró Zé do rock Cada dia tá pior Jura que a negra dele Não cai no forró Tadinho Ela cai bonitinho Dança, pula, roda e mexe Ainda faz requebradinho Tadinho Ela cai bonitinho Dança, pula, roda e mexe Ainda faz requebradinho Zé, acho bom tu ver direito Zé, a tua negra leva jeito Zé, que é pra ninguém botar de fim No fogo dessa mulher Zé, acho bom tu ver direito Zé, a tua negra leva jeito Zé, que é pra ninguém botar de fim No fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada cochichando e homem pensando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada cochichando e homem pensando besteira Isso é RJ, vaqueiro Cuida meu filho Alô Núbia E olha só E o brilho dos teus olhos me ilumina tudo Me falas Me perguntas bem baixinho se te quero pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi quase a minha voz O tempo que essa noite e que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a minha voz E eu te direi quase a minha voz E o tempo que essa noite e que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Bora pronto bandão Beleza meu filho Despertas E o teu riso é como o dia iluminando tudo Me beijas E a ternura das tuas mãos me acaricia tudo Perguntas E eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi quase a minha voz O tempo que essa noite e que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a minha voz O tempo que essa noite e que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Isso é o Jota Vaqueiro Em nome de Danuga Empreendimentos Cuida meu filho E ama seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra não coloque O seu oito é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pintar os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Andas, coceiras e brincos pra quê? Você usa jóia se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Vivo com átio artificial Ou não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus escolheu Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja o amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar Quando a gente nasce, Deus escreve a história que cada um tem na terra Da riqueza, da pobreza, mas cada um tem que passar Não adianta se esquivar, botar escrito de sua vida É um livro feito por Deus, isso aí é que vai contar Muito importante seria Se o tempo não passasse Se a velhice não chegasse Ninguém se transformaria Sempre jovem ficaria E as nossas forças e tais Que a maixada o tempo faz Se transforma de repente E a mocidade da gente Passa ligeiro demais A tempestade dos anos Eu ouvi a meninice Apareceu a velhice Me trazendo desengan Os maravilhosos planos Os meus dias jovenhais Os meus tempos de rapaz Tenho lembranças somente E a mocidade da gente Passa ligeiro demais Lembro o primeiro sapato Que eu usei Quando o menino Salto alto Bico fino Comprei por achar barato Porque quem nasce no mato Com pouco se satisfaz E hoje a saudade Traz meu passado Pra presente E a mocidade da gente Passa ligeiro demais O jovem de 15 anos Com 18 de idade Aproveita a mocidade Viva a vida Faça plano Tanto os meios tiranos Não terás E seus banais Para de estar em paz As belezas do presente E a mocidade da gente Passa ligeiro demais Que isso aí, Jota Vaqueiro? Cuida meu filho Em uma das noites de fim de semana Saí à procura do meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Tá tendo um amigo que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Entrou junto a seguir o destino Para uma cidade no interior Chegando lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou É a campeão Vou dançar agarrado Que eu sou mulher que ama vaqueiro e forró E vida ligada Aceitando o convite da morena bela Me agarrei com ela Entrei no salão O tanto pegado foi classificado Na festa do gado lá no forrozão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Em uma das noites de fim de semana Saí à procura do meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Em uma das noites de fim de semana Saí à procura do meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Entrei um junto ao seguindo o destino Para uma cidade no interior Chegando lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Ei, a campeã Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama vaqueiro e forró E vida ligada Aceitando o convite da morena bela Me agarrei com ela Entrei no salão O tanto pegado foi classificado Na festa do gado lá no forrozão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Isso aí, Jota vaqueiro No batendo na vaquejada 3.0 Cuida do gado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois O vaquejado é um esporte marcado Os amigos finais de semana É um indo pra fecho do outro Corre o boi, é o namorado e toma cano O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção Corre o boi, disputar e ser campeão Quem aprende os itaços e troféu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado do pé do murão Puxador fala pro tangedor Quero o rabo do touro na mão E o povo vibra contente A platina da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada em esporto marcado Os amigos final de semana É um indo pra festa do outro Correr, pois namorar e tomar canto O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção Correr, pois disputar e ser campeão Ganhar prêmios e dar-se troféu A nossa maior emoção Correr, pois disputar e ser campeão Ganhar prêmios e dar-se troféu Cerca o pai E se ilugna, pois disputar e ser campeão Com esta minha triste써 Correr, pois disputar e ser campeão Correr, pois impeachment de E 6�da vaqueiro, no batente da vaqueiada 3.0, cuida meu filho Viva o forró Quantos aqui ouvinham os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram em vez No outro verão Autonos cair o seco no solo da minha mão Generão entre as cabeças a ponta do esporão Apolhado o nome toque no meio da solidão Veneno meu companheiro desatado cantado E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira Atraça toda vermelha O olho cego vai guia procurando É quando o tempo sacode a cabeleira Atraça toda vermelha O olho cego vai guia procurando O olho cego vai guia procurando Ainda não me lembrou 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 Quando eu sonhei que estava em Moscou Ainda não me lembrou 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 Em Moscou dançando pagode russo Na voada coça-cou Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na voada coça-cou Parecia até um frego Daquele cai ou não cai Parecia até um frego Daquele vai ou não vai Parecia até um frego Daquele vai ou não vai Parecia até um frego Daquele cai ou não cai Vem cá coça Coça no dança agora Na dança do coçado Não fica coçado Vem cá coça Coça no dança agora Na dança do coçado Não fica coçado Vem cá coça Isso aí, Jota Vaqueiro Em nome de Danube É empreendimento Cuida, meu filho A gente vem por isso Juntar de ver Compartilhar novo Nosso sertão Acorda o vinho Juvário da Reis A gente vem por isso Juntar de ver Tarde de manhã No curral Tomar um leite Mais puro Cantar varrendo Muro Do nosso quintal Colher tomate Cebola Banho de açúcar Almoçar De noite um bom Banho de dois Pra que deixar Pra depois A gente pode salvar A gente vem por isso Juntar de ver Compartilhar novo Nosso sertão Acorda o vinho Juvário da Reis A gente vem por isso Juntar de ver Tarde de manhã No curral Tomar um leite Mais puro Cantar varrendo Muro Do nosso quintal Colher tomate Cebola Banho de açúcar Almoçar De noite um bom Banho de dois Pra que deixar Pra depois A gente pode salvar De noite um bom Banho de dois Pra que deixar Pra depois A gente pode salvar Tá espalhando por aí Que quem terminou Foi eu E o culpado Desse teu sofrimento Sou eu Que não valorizei E só você amou E na primeira oportunidade Que me drogou A roda gira A fila anda O tempo passa E tu não esquece Da minha cama Queria ser última bolacha Do pacote Só que daquela coisa Só te pega De pique Não pode Tá perguntando O que ela tem Que cê não tem Vou te dizer Meu bem Tá perguntando O que ela tem Que cê não tem Vou te dizer Meu bem Quem é aquela giga diferente Senta diferente Oh nananã Com ela é Mas quem é aquela giga diferente Senta diferente Oh nananã Com ela é Mas quem é aquela giga diferente Senta diferente Oh nananã Oh nananã Com ela é Mas quem é aquela giga diferente Senta diferente Oh nananã Tá espalhando por aí Que quem terminou Foi eu E o culpado Desse teu sofrimento Sou eu Que não valorizei E só você amou E na primeira oportunidade Que me drogou A roda gira A fila anda O tempo passa Tu não esquece Da minha cama Queria ser Última bolacha Do pacote Só que daquela foi Só de pegar De pique Não pode Tá perguntando O que ela tem Que cê não tem Vou te dizer Meu bem Tá perguntando O que ela tem Que cê não tem Vou te dizer Meu bem É que ela Que tá diferente Senta diferente Oh nananã Com ela é mas quente É que ela senta diferente Quica diferente Oh nananã Com ela é mas quente É que ela senta diferente Quica diferente Oh nananã Com ela é mas quente É que ela senta diferente Quica diferente Oh nananã Tchau, tchau.